Quais livros eu li em 2022? Eu li 83 livros no último ano e nesse vídeo eu vou te mostrar todos eles na ordem de leitura. Oi, eu sou a Ana Luíza, aqui do Emid Books, eu espero que esteja tudo lindo aí contigo e se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu fiz esse vídeo no ano passado e eu vou deixar ele linkado aqui na descrição caso tu queira ver todos os livros que eu li em 2021. Mas como vocês gostaram bastante daquele vídeo, eu resolvi fazer nesse ano de novo e eu confesso que eu tô super ansiosa pra gravar esse vídeo, porque sério, ver assim os livros que eu li faz muito bem pra minha autoestima intelectual e eu descobri isso na terapia. Então vamos lá pra esse vídeo, porque eu não quero enrolar, até porque eu acho que esse vídeo vai ficar meio longo. Eu vou fazer como eu fiz no ano passado, tá? Eu não vou falar sobre os livros, porque senão vai ter 24 horas de vídeo. O primeiro livro que eu li em 2022 foi Corte de Asas e Ruína, o livro da Sarah J. Maas, terceiro livro da trilogia de Ecotar, livro enorme. Começamos o ano com calhamaço, esse aqui eu favoritei na época, mas eu não sei se eu favoritaria agora. Depois eu li Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith, uma investigação, um suspense meio psicológico aqui, que não foi tudo isso pra mim. Depois uma releitura, Harry Potter e a Câmara Secreta, que eu amo. Depois eu li um clássico, eu li 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, eu esperava gostar mais, não foi tudo isso pra mim, mas é uma leitura boa, um livro bom. Depois eu li um romance fofo pra dar uma quebrada, eu li Amor e Sorte, da Jenna Evans-Welk. E em janeiro eu ainda li O Menino do Dedo Verde, do Maurice Duron, não sei pronunciar. Antes de continuar o vídeo, eu queria falar uma coisa que me criticaram no vídeo do ano passado, então eu queria explicar esse ano. Ano passado criticaram que eu mostrei vários livros e acharam ruim que eu priorizasse quantidade ao invés de qualidade, sendo que eu nunca tinha dito isso, né. Mas enfim, eu venho explicar que eu priorizo as duas coisas, tanto qualidade quanto quantidade, eu tento conciliar as duas coisas. Já falei isso em um outro vídeo, mas acho importante falar aqui também, pra não ter nenhuma interpretação errada. Eu tento conciliar as duas coisas, isso é a quantidade que eu consegui ler conciliando as coisas. Talvez se eu priorizasse um ou priorizasse só o outro, não teria essa quantidade, né, não teria essas leituras. Mas eu tento conciliar, porque é assim que funciona pra mim, é assim que eu gosto, como eu já disse. A quantidade de livros que eu leio faz muito bem pra minha autoestima intelectual, ao mesmo tempo em que eu quero ter qualidade de leitura. Por isso que eu concilio as duas coisas. Mas eu acho super viável, e tá tudo bem, e é da conta de cada um, não é da minha conta, tu priorizar a quantidade ou priorizar só a qualidade. É, sabe, a literatura não vem com manual de regras, como eu gosto de dizer. Então cada um vai ler no seu ritmo, no ritmo que achar melhor, no ritmo que fizer bem pra si próprio, tá bom? Voltando então às leituras de fevereiro, comecei o mês lendo Morte no Nilo, da Agatha Christie. Eu adoro esse livro, adoro essa autora. Tem um vídeo só sobre ela, que vai estar aqui na descrição, pra quem quiser ver. Depois, eu li Macunaíma, do Mário de Andrade, e eu não gostei desse livro, tá? Perdoe aí quem ama, mas não desceu pra mim. Depois eu li Castelo de Cartas, O Despertar, é o primeiro livro da trilogia Castelo de Cartas, da Rita Fiacadori. E depois eu li É Assim Que Acaba, da Colin Hoover, favoritado, adorei. Incrível, incrível, merece todo o hype que tem. Aí, nesse mesmo vibe de É Assim Que Acaba, eu li A Gaiola de Ouro, da Camilla Leckberg, adorei também. Sério, muito bom, vale muito a pena a leitura. Depois eu li Um Romance de Época, eu li Um Beijo Inesquecível, da Julia Quinn, o sétimo livro da série dos Bridgertons. E eu não lembro muito sobre a história, acabou não me fisgando tanto, mas eu acho que eu gostei. Ah tá, eu li aqui um pouco da sinopse, daí me recordei. E é o da Raya Sinf, é, eu gostei desse livro sim, gostei bastante desse aqui. E por último, em fevereiro, eu li Cartas Para Diana, eu li É Um Conto, do Kindle, que tava gratuita e tal. E eu gostei, só que eu achei um final meio, meio fora da linha de raciocínio que a autora tava seguindo. Aí, em março, eu comecei o mês lendo Arsene Lupin, O Ladrão de Casaca, do Maurice Leblanc. E eu gostei muito desse livro, já tem outro que dou autor pra ler também. Depois eu continuei a série de Acotar, com um corte de gelo e estrelas, né, da Sarah Jane Mass. E eu achei bom, mas é só uma introdução ali, entre o terceiro e o quarto livro, pelo que eu entendi, não acontece nada de chocante. Depois eu voltei pro romance de época, eu li Codinome, Lei de Vê, da Lorraine Riff, o primeiro livro da série Sedutores de Haveston. Gostei bastante desse livro, já tem o próximo pra ler aqui também. Depois eu li o segundo livro da trilogia Castelo de Cartas, que é da Cinzas ao Combate. Em seguida, eu... opa, eu tô batendo as coisas aqui. Eu li a lista de convidados da Lucy Fallen, nessa edição do Intrínsecos. Depois eu li o livro que se tornou um dos grandes amores da minha vida, que é A Hora da Estrela, da Clarice de Spector. Fiquei apaixonada, um dos grandes favoritos desse ano. Depois eu li Um Pouco Mais de Nós, da Rita Fiacadori. Depois eu voltei pros romances de época e li Um Cavaleiro a Bordo, da Julia Quinn, o terceiro livro da série dos Roxbys. E eu adorei esse livro. Eu vou deixar a resenha dessa série aqui na descrição pra vocês verem, porque sério, esse livro, esse livro é bom demais. Agora chegamos às leituras de abril, e o primeiro que eu li foi Ideias pra Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Eu queria muito ler o autor indígena em abril, por causa, né, do Dia do Índio e tal. Então li esse aqui e gostei muito do livro do autor. Depois eu li Eu Sou a Gatinha Pushing, da Claire Belton. Esse livro aqui é muito fofo, ele é cheio de imagens, assim. Eu achei ele muito fofinho, sério, uma leitura super gostosinha. Depois eu voltei pros romances de época mais uma vez e li Uma Noiva Rebelde, o último livro da série dos Roxbys, da Julia Quinn. E, sério, essa série de romances de época é uma das minhas preferidas. Eu não sei se ela é a preferida, porque eu ainda não terminei O Clube dos Sobreviventes e eu gosto muito, mas é muito boa. Depois eu li o último livro da trilogia Castelo de Cartas, que é A Beira do Caos, da Rita Fiacadori. E depois eu li O Morro dos Antos Vivantes, da Emily Bronte, que se tornou outro grande favorito. A May, bom demais, 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 demais. Eu não sei porquê que o meu cérebro faz isso, mas em média eu favorito um livro por mês, sabe? E depois eu li A Outra Metade de Sarah, da Lisa Genova, que eu ganhei da Kathleen, que é uma escrita aqui. E eu gostei muito desse livro também. E, por último, eu li Notas Amadeiradas, do Michael Lopes, e é um romance curtinho, muito gostosinho de ler. Aí já chegamos em maio, e o primeiro livro que eu li em maio foi Cidade dos Eteros, do Russell Riggs, o segundo livro da série O Lar da Senhorita Peregrine, pra Crianças Peculiares. Eu tô doida pra continuar essa série, porque eu gostei muito desse livro. Na verdade, eu gostei mais desse segundo do que do primeiro. Gente, eu tô largando os livros onde dá, e eu tô com medo disso aqui cair. Depois de Cidade dos Eteros, eu li A Escolha, da Kera Kess, o último livro da trilogia Seleção, e... É, sabe? É, não vou falar só. Aí depois eu li também Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Adorei esse livro, muito bom. Foi uma releitura, né? Mas é a primeira vez que eu li, eu não gostei, e agora eu adorei. Muito, muito bom. Depois eu li um romance, muito vibe, é assim que acaba, que é Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Outro favorito. Gostei muito desse livro. Ouso dizer que talvez eu tenha gostado mais desse do que de É Assim Que Acaba. E por último, mas não menos importante, em maio eu li Um Estranho Sonhador, da Lennie Taylor. Esse aqui eu também ganhei da Kathleen e da Johanny, que é a filha da Kathleen. E eu gostei muito desse livro, eu gostei muito dessa fantasia. É realmente o tipo de fantasia que eu gosto, sabe? Agora chegamos em junho, e o primeiro livro que eu li em junho foi A Caminho do Altar, da Julia Quinn. O oitavo livro da série dos Bridgertons. Esse aqui é o do Gregory. Esse aqui eu gostei, mas eu não gostei tanto quanto o da Raya Sinf, sabe? Na hora eu achei que eu tinha gostado muito também, mas depois, parando pra pensar, eu não gostei tanto quanto o outro. Depois eu li outro livro da maravilhosa Agatha Christie, A Casa do Penhasco. Eu gostei muito desse livro, me surpreendeu muito no final. Em seguida, eu li Antes Que o Café Esfrido, Toshikazu Kawaguchi. E esse aqui é uma ficção científica, e eu fiquei super na vibe de ficção científica por causa desse livro. Depois eu li o livro de poesia no Kindle, que é Por Onde Me Encontrar, que eu não gostei. Na verdade, eu gostei de alguns quotes, e por isso eu acabei dando uma nota um pouco maior pra ele, mas no geral, assim, eu não gostei. E depois eu li As Quatro Rainhas Mortas, da Astrid Schulte, que não tá aqui no momento, porque o Rua tá lendo. Mas eu adorei esse livro, como eu disse antes que o Café Esfrido, me deixou com uma vibe de ficção científica. E As Quatro Rainhas Mortas, eu achei que ia ser fantasia, era ficção científica, e aí já me deixou mais na vibe ainda. E eu li outro conto no Kindle, que é A Filha de Aquiles, que eu definitivamente não gostei, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas conseguem escrever contos muito bons, em poucas páginas, mas não foi o caso desse. Aí, em seguida, eu li As Meninas, da Ligia Fagundes-Teles, outro grande favorito desse ano, eu amei esse livro, muito incrível, muito bom. E depois eu fiz outra releitura, que foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, adoro. Não preciso ler mais nada, né? Adoro. Agora chegamos em julho, e o primeiro livro que eu li em junho, em julho, foi A Músia dos Pesadelos, da Laine Taylor, a continuação de Um Estranho Ensenhador, e eu gostei tanto quanto Um Estranho Ensenhador, muito bom. Depois eu li outro romance de época, que foi A Soma de Todos os Beijos, da Julia Quinn. Dá pra ver que a Julia Quinn está predominando nos meus romances de época. Esse aqui é o terceiro livro do Quarteto Smith, e eu gostei bastante desse livro aqui. Depois eu li um livro autobiográfico incrível, que é Muito Longe de Casa, do Ismael Bia, que é Memórias de Meninos Soldados, subtítulo, e outro grande favorito, sério, muito doído, mas muito necessário. Aí eu estava lendo um livro da Agatha por mês, nesse período do ano, e eu li em julho, Convite para um Homicídio, foi outro que eu gostei muito, que o final me surpreendeu demais. Depois eu li essa antologia de contos do Machado de Assis, que é várias histórias. Gostei muito dos contos aqui, dei rezada em muitos contos, porque é Machado, né? Machado é ironia pura. Depois eu li Passarinha, outro que se tornou favorito, um livro muito tocante, narrado por uma criança autista. E por fim, eu li Histórias para as Noites de Inverno, da Ivone Celistre, que é uma escritora que morava aqui na minha cidade, então eu fiquei bem legal de ter lido, porque ela fala muitas vezes da minha cidade nos seus contos e nas crônicas que tem aqui. Agora chegamos no maior mês de leituras de 2022 para mim, que foi agosto. Sempre tem um mês no ano, que eu leio muito, ano passado, acho que foi em junho, que eu li, tipo, 10, 11 livros, e isso para mim é muito, tá? Porque o meu padrão aí, como vocês estão vendo, é entre 5 a 8 livros. E em agosto eu li 10 livros, então, tipo, foi muito para mim, foi o meu auge. O primeiro que eu li foi O Enigma do Quarto 622, do Joe Decker. Olha o tamanho desse livro, gente, já começa por aí, né? Eu gostei muito desse livro, eu sou encantada em Joe Decker, já li outro livro dele, gostei muito também, quero muito ler os outros dois que faltam. Depois eu li Os Mistérios de Sir Richard, o quarto e último livro do Quartet Smith, e eu não gostei muito desse livro. Me disseram que eu ia ver problemas aqui, e realmente, assim, não... Não foi... Não rolou que nem os outros. Depois, para Agatha Christie, eu li A Mão Misteriosa, que é um livro que eu gostei, mas não foi tão chocante que nem os outros, sabe? Mas ainda é um livro bom. Aí depois, eu li São Bernardo, do Graciliano Ramos, foi o meu primeiro contato com o Graciliano, e eu adorei, gostei muito desse livro, quero muito ler outras coisas do autor. Depois, eu finalizei um livro que eu comecei a ler ano passado, ano passado, né? Esse vídeo já está saindo em 2013, mas eu comecei a ler em 2021, e eu parei, não continuei, depois eu voltei, mas ainda assim eu levei muito tempo para concluir, e eu consegui concluir em agosto de 2022, que foi Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pincolestés. Gostei muito desse livro, mas não é um livro fácil de ser lido, não é um livro que tu vai sentar e vai ler, é um livro realmente para ir lendo por partes e digerindo tudo. Depois, eu li outro grande favorito desse ano, que foi O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumain. Nunca tinha lido nada do autor, mas agora eu quero ler, assim, até a lista de supermercado dele. Sério, incrível, muito bom, vale muito a pena a leitura. Depois, eu li Sejamos Todos Feministas, da Shimamanda Ngozadish, na verdade foi uma releitura, eu já tinha lido alguns anos atrás, e gostei muito de reler, achei esse livro super importante. Depois, eu li um conto que é de uma trilogia de contos, que é a trilogia A Guardia da Lua, esse se chama O Espelho da Deusa, e, assim, eu já comentei sobre ele no Instagram que eu gostei, não é um conto ruim, mas se fosse um romance, seria muito melhor, sabe? Tipo, faltou desenvolver coisas ali. Tipo, eu não quero me estender falando melhor, porque eu quero explicar que faltou... Tem coisas ali que teria que desenvolver mais para fazer mais sentido. Gente, é isso. Depois, eu li da maravilhosa Ant Thomas, Uma Rosa no Concreto, adorei, eu sou fissurada em O Ódio Que Você Semeia, e eu adorei esse aqui também, muito bom. E depois, eu li Ao Sabor do Tempo, da Françoise Harry... É... 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 Não sei pronunciar essas coisas, mas é um exemplo de não ficção, que, infelizmente, eu não gostei. Tipo, tem algumas partes que eu ainda consigo tirar algumas coisas, mas, no geral, não fluiu para mim. Agora, chegamos em setembro, e o primeiro livro que eu li em setembro foi O Misterioso Case de Styles, da Agatha Christie. Foi o primeiro livro que a Agatha Christie escreveu, e eu gostei muito dessa história. Depois, eu li Haide, A Menina dos Alpes, da Johanna Spearie. É um livro bom, mas não é grande coisa, assim, mas é bom, sabe? É isso. Depois, eu falei da ficção científica, né? Eu li A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, e eu gostei muito, eu tô super ansiosa para ler os outros livros do autor que eu tenho aqui, porque eu gostei muito mais do que eu tava esperando. Depois, eu li O Nome da Rosa, do Humberto Eco, outro livro que eu gostei demais. Olha o tanto de marcação que tem esse livro. Gostei muito, muito desse livro. Vale muito a pena a leitura. Em seguida, eu fui para a maravilhosa Clarice Inspector, né? Que foi uma das minhas grandes descobertas esse ano. Eu li Laços de Família dela, que é um livro de contos, e eu continuei totalmente encantada. Esse é outro que, meu Deus, ele tá virado só em post-it, essa lombada. Só em rascunhos, assim, ó, pelo livro. Sério, é muito bom. Leiam Clarice Inspector, pelo amor de Deus. Só leiam Clarice Inspector. Depois, eu li o livro de poesia, que é a reunião de poesia da Adélia Prado, que tem 150 poemas selecionados, e eu gostei bastante dos poemas dela. E depois, eu li O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. É isso? É. Gostei muito desse livro. Muito doído, mas muito necessário, e, sério, muito tocante também. Agora, chegamos em outubro. O primeiro livro que eu li em outubro foi Lisístrata, A Greve do Sexo, do Aristófanes. É uma peça de teatro, e eu adorei. Muito, muito, muito bom. Vale muito a pena a leitura. Depois, eu li um que me decepcionou um pouco, que foi A Morte de Vailite, do Tolstói. E eu achei que eu ia gostar mais desse livro, mas foi uma leitura bem ok, assim. Depois, eu li Assando Bolos em Kigali, da Gailie Parkin, e eu adorei esse livro. Muito bom, muito bom mesmo. Gostei muito dos temas trabalhados aqui. Depois, eu li, né, pra comemorar o Halloween, A Noite das Bruxas, da Agatha Christie, que também não foi, assim, um dos melhores livros dela, que eu li. Mas foi um livro que eu gostei bastante, e o final me surpreendeu também. E ainda, em clima de Halloween, eu li o conto A Princesa e o Pirata, no Kindle, que é um conto, tipo, desses romancezinhos, bem clichês, assim, bem pra passar o tempo. E foi realmente por isso que eu li, foi mais pra passar o tempo. Mas eu gostei, assim, era bem fofo, bem ok, na verdade. Tá, vamos colocar nessa categoria. Chegamos em novembro, já estamos chegando no final, tá? Aguenta aí mais um pouquinho. Em novembro, o primeiro livro que eu li foi Ponciavicencio, da Conceição Evaristo. Adorei esse livro, cara. Sério, eu fiquei muito feliz, porque esse ano teve muitos livros muito bons, e esse aqui foi um deles. Quero muito ler outras coisas, da Conceição Evaristo. Depois, eu li outro grande favorito do ano, que foi o conto da Aya, da Margaret Atwood. Não tem o que dizer nesse livro. Não tem, tá? Ah, não tem o que dizer. Obrigada, Atwood, por existir. Aí, depois, eu li Deixe o Quarto Como Está, do Amilcar Betega. Gente, eu acho que eu estou caindo na estante. Mas tá. Esse aqui é um livro de contos, e eu não gostei, eu não entendi muitos contos aqui, e achei meio, né, sabe? Então, então é isso. Depois, eu li O Pomar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed. Gostei muito desse livro. Incrível, incrível mesmo. E por último, em novembro, eu li O Amanhã Não Está Vendo, do Ailton Krenak, no Kindle. E gostei muito. Sério, esse cara é muito inteligente, e eu acho que a gente tinha que falar mais das obras dele. Aí, chegamos em dezembro, o primeiro livro que eu li em dezembro foi A Falência, da Julia Lopes de Almeida. Gostei bastante desse livro. Não sei por que essa escritora não é mais comentada, porque merecia. Depois, eu li... Eu estou olhando para baixo para ver se eu estou seguindo a ordem certa, tá? Porque está anotadinho aqui. Depois, eu li Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo. Outro que eu gostei muito, que fala da colonização em Moçambique. Muito bom. Aí, eu li também Quebre os Seus Sapatinhos de Cristal, da Amanda Love Lace. Eu gosto muito dos livros dela, eu gosto muito da forma que ela transmite os sentimentos das poesias. Esse aqui foi outro que eu gostei bastante. Depois, eu li O Menino Chamado Natal, do Matt Hague. Gostei muito desse livro. Eu já conhecia a história, já tinha visto o filme, mas o livro é bem fofo também. Depois, eu li outro que eu gostei demais, que foi Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Gostei muito desse livro. Sério, leiam. É muito bom para entender um pouco mais do período ditatorial aqui no Brasil. Ele não é tão focado nisso, mas ainda assim fala bastante do assunto. Então, vale bastante a pena a leitura. Em seguida, eu li A Rebelde do Deserto, da Halloween Hamilton. E eu gostei muito desse livro aqui. De verdade, assim, eu não esperava que eu fosse gostar tanto, porque eu não estava mais tão na vibe, sabe? De fantasia, de romance. Mas esse aqui não tem o foco no romance, ele tem mais o foco na questão política aqui do lugar. E a cultura, né? Das pessoas que vivem ali no deserto. Então, eu gostei muito desse livro. Aí, depois, eu li Marquem, que é um conto do Robert Louis Stevenson. É um conto que está presente no livro O Natal dos Fantasmas, publicado pela editora Wish. Só que eles liberaram esse conto gratuito para o Kindle. Então, eu baixei ele e eu li e eu gostei, porque traz uma questão psicológica aí do personagem. Então, eu achei bem interessante. E aí, eu vou ter que confessar uma coisa para vocês. Não tem 83 leituras concluídas. Tem 82 concluídas, que são essas que eu mostrei. A última, eu estou lendo no momento. Só que eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de dezembro. E esse vídeo vai sair em janeiro. E eu sei que eu vou concluir esse livro antes do ano acabar, que é Uma Loucura e Nada Mais, da Marbalogue, terceiro livro do Clube dos Sobreviventes. Eu sei que eu vou concluir, porque eu estou aqui, eu falto só isso aqui. E eu li isso aqui ontem. Então, eu sei que eu vou conseguir concluir essa parte hoje de tarde, porque ontem eu tinha mais coisa para fazer do que hoje. E eu li tudo e coloquei. Então, vai rolar. Sabe? Eu sei que vai rolar. E daí, eu já estou contando aí com uma leitura 83 para vocês. mas, nesse momento, dia 28 de dezembro, ainda não foi lida, concluída, tá? Mas, será? Então, esses são os 83 livros que eu li, que eu finalizei, em 2022. E, assim, eu estou... Eu não quero mais finalizar livros esse ano, porque, eu não sei se vai fazer sentido, mas, tipo, é como se tivesse uma mesa no meu cérebro e cada livro que eu vou lendo durante o ano eu vou botando em cima dessa mesa, tipo, aqui. E aí, quando vira o ano, é meio que eu pego os livros e coloco numa gavetinha embaixo da mesa. Não é que eu me esqueço deles, eu não esqueço. Mas, eu coloco, eu guardo numa gavetinha. Eles não estão mais em cima da mesa. Aí, quando vira o ano, eu imagino essa mesa limpinha, sabe? Clean, assim. Dá uma espairada. Então, essa mesa está lotada no momento para a minha cabeça atualmente. E eu não quero mais finalizar, porque parece que não cabe mais nada em cima dessa mesa das leituras de 2022. Então, eu quero só botar na gavetinha e limpar ela para 2023. Não sei se faz sentido, mas, na minha cabeça, é a melhor forma que eu consigo explicar o que acontece no meu cérebro. Me conta, não sou a metade, se alguma coisa assim acontece contigo também, eu sou só eu que, né, talvez, talvez seja meio doido. Mas, então, esses são os livros que eu li em 2022. eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu quer saber um pouco mais sobre as histórias, eu vou deixar aqui no card final a playlist com os vídeos de leituras do mês, porque eu falo um pouco mais dos livros nesses vídeos. Então, se quiser saber mais sobre esses livros, vai lá assistir esses vídeos, que vai ter um pouco mais de informações. E alguns livros, já tem resenha aqui no canal, algumas séries, ou tem resenha no Instagram também. Então, vale lá conferir pra conseguir ver, né, um pouco mais sobre as histórias. Eu espero de coração que tu tenha gostado desse vídeo e que a gente comece o ano com o pé direito, que a gente comece com muita luz, muitas coisas boas. Eu desejo muito isso pra vocês nesse novo ano. Um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.